Num âmbito que é pouco explorado nos programas informativos, também aconteceram coisas interessantes. Um tradutor da RTP resolveu fazer uma experiência engraçada. Fazer a tradução simultânea do discurso de António Guterres na ONU, enquanto fazia amor com a sua mulher. Está a discursar o secretário-geral, António Guterres. Vamos acompanhar. É estes ataques que consideram o custo horrendo deste conflito original. Além da necessidade do discurso. Portanto, o que o Guterres está a dizer... Parem com esta guerra. Parem com esta guerra. Acabem com certas invasões. Oi, não entrem. Parem. Parem de fazer isso. Continua assim. Se continuar assim vai explodir antes do tempo.